Hoje, molecote, a gente vai fazer algo aqui que é sensacional aqui no Pixelmon. A gente vai simplesmente colocar dois Pokémon pra namorar e fazer o ovinho. Ou melhor dizendo, eu já comecei a fazer isso e eu vou explicar pra vocês tudo que eu fiz. Meu amigo Leco, eu acho que tudo nessa vida começou com um macho e uma fêmea, né? Até as histórias que a gente escuta é relacionada, por exemplo, a Adão e Eva, né? Que veio primeiro um homem e uma mulher e aí do nada começou a existência da humanidade, tá ligado? Então a pergunta que eu tenho aqui pra você hoje é simples de responder e eu quero uma resposta unânime. Tá preparado? Sim. Quem veio primeiro, Leco? O ovo ou a galinha? A galinha. Por quê? Porque a galinha veio na Arca de Noé. Essa sua resposta tá lógica, assim, total. Sim. Entendi, tudo bem. Molecada, hoje a gente tá aqui... Eu quero saber a sua, poxa. Pra fazer coisas... Eu não vou responder sobre isso, não. Mas, ó, basicamente, molecada, eu peguei o Larvitar do Leco emprestado e eu já tinha um Pulpitar. E, mano, comecei a fazer o processo de... Entendeu? Leco, esse negócio aqui chama Block, né? Na verdade, é outro nome. Mas se você colocar Block aqui, você vai conseguir encontrar ele. Ele vai chamar Ranch Block. Não é muito simples de fazer, mas também não é muito complicado. Você vai usar Headstone, Pedra. Você vai usar também algumas coisinhas pra fazer computador e tudo mais. Mas é bem simples. Eu acho que a coisa mais difícil de encontrar aqui é Glowstone, que você tem que matar algum Pokémon pra pegar Glowstone. Basicamente, Leco, essa maquininha faz com que os Pokémons cruzem e dê ovos de Pokémon. Por que isso? Porque, normalmente, a gente vai batalhar e... Aqui no Pixelmon tem uma coisa chamada Netro. E a gente precisa de uma Netro boa. Netro, às vezes, é interessante e não é ao mesmo tempo. Tá ligado? Por exemplo, o meu Mew, ele é adamante. Eu não sabia disso. Ele é uma das Netros melhores que tem aqui no Pixelmon. E ele aumenta o ataque. Ou seja, tudo que a gente fizer com o Mew, toda vez que a gente estiver brigando com o Mew, ele vai aumentar um pouquinho do ataque. Toda vez que a gente estiver treinando ele. Então, mano, basicamente, a única forma da gente conseguir a Netro que a gente quer é nesse track aqui agora que eu tô mostrando pra você. Você viu? Entendi. Tem um ovinho ali, ó. Você já viu? Tem um ovinho aqui já, ó. Você já pode pegar ele? Posso pegar ele a hora que eu quiser. Só tem um problema. O qual? Aqui é igualzinho no Pokémon GO. Você tem que andar pro ovinho meio que chocar. E aí, tipo, tem que andar horrores pra ele chocar. E você acabou perdendo a localização daquele lugar onde tinha aquelas coisas, né? Que, tipo, dá pra ficar andando rapidão. Não perdeu? As setinhas lá, né? Uhum. Você perdeu, não perdeu? Realmente. Eu não sei onde tá mais, velho. Tá. É basicamente isso. Mas tá, vou explicar pra galera mais ou menos. A gente precisa do Ranch Block, gente. Toda vez que tem um Ranch Block, a gente passa o mouse aqui em cima. Vocês vão ver que tem uns blocos saindo, assim. Uns quadradinhos saindo pra lá. O Leco não tá vendo porque o negócio é meu. Então só eu posso clicar. Basicamente, esse chão aqui, Leco, é o terreno onde os Pokémon vão meio que acasalar. Eu tô aqui com o meu Pupitar, que é fêmea. E o Leco me emprestou o Larvitar dele, que é macho. A gente colocou os dois juntos. E ó, tá saindo até coraçãozinho. Por quê? Porque a gente tá fazendo o ovo. Então, todo momento que os dois estiverem aqui, eles vão tá meio que namorando, tá ligado? Porém, não funciona tão simples assim. Esse terreno aqui, ele é de carvão. E tem como você usar outro terreno. E a única forma dos Pokémon acasalar é tendo o terreno certo. O Larvitar, como ele é um Pokémon de terra e pedra, eu acho que é isso, né, Leco? A gente consegue usar ele na Bedrock. Obviamente que a gente não vai lá pra baixo fazer isso. A gente consegue colocar Cactus. A gente consegue colocar Clay. A gente consegue colocar areia. A gente consegue colocar aquela areia trabalhada. E o carvãozinho aí que você tá vendo aí também. Mano, tem várias coisas, né? O único negócio é que, tipo assim, cada coisinha tem um tempo de validade. Ou seja, se eu colocar aqui argila, é Valo E3, né, que fala lá no Wiki lá. Ou seja, a chance de fazer mais rápido é de três vezes. Eu coloquei o carvão, porque o melhor que tem carvão aqui, mano, é vezes três. Então, é muito mais fácil usar os ovinhos. O que eu quero fazer, Leco? É que eu quero simplesmente pegar os ovinhos e chocar um Narvitar adamante. Pra gente fazer um Tiranitar adamante. É basicamente isso. De roubado. Então, aqui nesse meio tempo, o ovinho vai aparecer outro aqui? Vai, vai. Eles vão namorar e tal. Daqui a pouco vai sair outro ovinho. Então, é o ovo infinito. Então, eu tô com dois ovinhos aqui. Só que esse daqui, mano, foi um negócio que eu demorei um pouquinho pra aprender. Eu demorei pra lembrar, na verdade. Porque eu usava sempre esse daqui. Esse daqui é um processo, uma esteira de andar. O que eu vou fazer? Na verdade, eu já fiz, né? Eu coloquei todas essas máquinas aqui. Esses quadradinhos e tudo mais. Faz um treco pra cá. Aqui embaixo, ó. Eu coloco uma lajota, né? É como se fosse um... Não, não é uma lajota. Sei lá o nome desse negócio aqui. E aqui atrás, uma placa. Por que isso, Leco? Se eu colocar aqui o meu boneco, ele vai ficar andando assim, sem parar. Então, o meu objetivo é deixar ele andando aqui. E fazer alguma coisa. Sei lá. E conversar. E comer. E andar. E até lá, o ovinho vai estar chocado. Entendeu? É isso que eu vou fazer. Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar o jogo aberto. E eu consertei o problema de fly lá. Então, acho que não tá dando mais fly já. Mas, e tipo assim, você não consegue chocar voando? Consigo, mas, né? Tipo, vou voar até infinito? É, tipo, o método do garfo, por exemplo. Ah, deixar o garfo aqui no teclado e sair voando? Posso fazer também. Só que isso daí é meio que prejudicial ao servidor. Porque como vai estar carregando chunki sem parar... É, porque deve estar carregando muito alto, né? Não, vai carregando chunki. Então, eu vou carregando sempre em um lugar novo. Sim, vai carregando muito grande, não é? Aí, daqui a pouco, o servidor explode. Não é muito legal acontecer isso, não. É, imagina. Então, dá pra fazer voando também, mas não sei lá. Ó, os ouvindo ali tá quase chocando. Por que que acontece o quê? É que aqui no Pokémon, em vez de ser quilômetro igual no Pokémon GO, é por bloco. Então, imagina quantos blocos eu já circulei só voando aqui agora, pra você ter noção. Sim. É muito. Mas você sabe quantos blocos precisa? Ah, não sei, velho. Não lembro. Não lembro. Eu sei que tem uma quantidade grande de bloco. Você tem que andar. Mas não tem uma opçãozinha aí, quando você abre pra ver o ovinho, daí marca o tempo? Não tem, mano. Aqui é tudo nas antigas, né, Leco? O Pokémon aqui é limitado, porque é no Minecraft, né? Então, os caras... É, eu achava que aparecia alguma coisa referente ao ovo, sei lá. É, basicamente, Leco, você pode fazer isso aí com qualquer Pokémon. Então, se você tiver um seu aí, que você queira jogar muito, e quer uma Netray, que a galera falou assim, Ah, essa Netray é boa, Leco, pega essa, você pode fazer isso. Você só tem que ir no Wiki, então, ver qual o terreno que ele vai ter que fazer, né? Ou, no caso do meu Larvitar, que eu preferi colocar o carvão, que era mais rápido. E aí, você colocar os dois Pokémon pra cruzar. Você tem que pegar dois, uma fêmea e um macho, e aí colocar eles pra cruzar e fazer o ovinho. E depois, né? Ó, ficar aqui, ó, voando sem parar, ou deixar andando. Aí é meio difícil, né, cara? Mas, quem sabe, né? Não é difícil, não é difícil, ó. É, onde voa outro Dragonite, por exemplo? Ah, é verdade, né? Eu esqueci de falar, o Leco tava em live esse dia, gente, tava andando assim, do nada. Tava ao vivo, não tem nem como falar que o robô. E aí, do nada, ele falou, caramba, tem um Dragonite voando. Eu pensei que era a boss na hora, mas, na verdade, não. Era um Dragonite mesmo. Cadê ele? Aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô selecionado ele. Aqui, ó. Cadê? Ai, peraí, tá morto. Coitado, ele morreu. Não morreu, não. Ele tá vivo. Eu costumo falar que ele não morreu, Leco. Desmaiado, desmaiado. Desmaiado, isso. Porque ele só apoiou da batalha. Na verdade, Leco, tem como não pegar um Dragonite, mas você consegue encontrar um Dratini. Tem formas de encontrar um Dratini. Aí, consegue fazer o ovinho com um Dragonite e um Dratini? Consegue, consegue. Eu tô usando ali, ó, o Larvitar e o Pupitar, ó. Se você encontrar um Dratini... É, mas eu digo por causa da diferença de tamanho, né? Ah, não tem nada a ver, não. Aqui não tem dessa, não, filho. Aqui não tem dessa, não. Inclusive, ó, tem um cara aqui, ó. Esse Dragonite meu que tá meio pequeno, Edu, o que tá acontecendo? Não, é normal. Tem Pokémon que vem de um tamanho e tem Pokémon que vem de outro. É super normal. Olha aqui, Leco. O Lucario Boss, mano. É, eu tô vendo aqui. Será que eu consigo matar ele com o meu Mewtwo? Vamos dar um zóio. Vamos ver. Nossa, ele é level 110, velho. Ferrou. Vamos dar um Psy Cut, né? Matei! Com qual? Com o Mewtwo? Ganhei... Aham. Ganhei uma... Nossa, ganhei um monte de coisa. Nossa, eu tô com o Braceletinho já agora de Mega Evolução, velho. Olha isso, eu posso fazer então... Mano. Leco, agora, acabei de ter uma ideia aqui agora na minha mente. Eu tenho duas coisas. Eu tenho aqui agora uma orb chamada Lucarionite. Eu posso fazer um Lucario Mega, se eu encontrar um Lucario. Ou eu posso ir atrás da... Da orb do Tiranitar e fazer um Tiranitar Mega. Porque tem como fazer Mega. Brabo. Nossa, Tiranitar normal já é bom. Nossa, imagina Tiranitar Mega. Não, eu tô pensando nisso. Qual dos dois? Galerinha do chat, comenta aí agora. Qual dos dois você acha que eu devo fazer? O Tiranitar Mega ou o Lucario Mega? Porque eu já tô com a orbzinha do Lucario. Só preciso encontrar agora dois Lucarios aqui, né? Botar ali pra cruzar e pegar a Netra. Interessante. Inclusive, não saiu nenhum luvinho ainda aqui, né, gente? Então... Mano, eu vou começar a andar. Eu vou deixar andando aqui. Vamos ver quanto tempo vai demorar aqui pra gente conseguir. Na verdade, eu nem vou nem ver, né? Eu vou deixar aqui o bagulho e vou sair andando aqui. Vou fazer alguma coisa. Vou sair lá, sabe? Vou nem prestar atenção, porque senão a gente vai ficar louco. No mouse, ó. Não tô nem relando em nada. O negócio fica andando sozinho. Maravilhoso, maravilhindo. Ô, gente. Parei aqui um pouquinho, rapidão. Consegui aqui até uns dois ovinhos a mais. Porque a gente tava procurando esse lugar aqui, ó. A gente tava muito louco pra saber se tinha como encontrar aqui esse ginásio e roubar as plaquinhas dele. É isso que a gente vai ver agora. Tenta aí, Leco. Pode tentar. Uh! Era isso que a gente queria, molecote. Simplesmente, eu tava andando naquele treco. Mas aí a gente lembrou que tinha esse ginásio aqui, que tinha essas plaquinhas de velocidade. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma speed ramp. E a gente vai ficar andando aqui, infinito. Porque agora a gente tem esse negócio aqui que deixa a gente muito rápido. Tá preparado, Leco? Porque agora eu vou burlar aqui o sistema. Mas deu pra pegar aí? Porque eu quebrei e parece que a minha sumiu. Não, a minha tá aqui. Tem 22 na minha mão. Você pegou na sua mão mesmo? Ah, só se meu inventário tava cheio, então. Só se você tava cheio. Então, você viu que o inventário foi cheio? Eu fui ver o inventário do Leco esse dia, gente. Não tinha como. O cara simplesmente não coloca as coisas essenciais. Ele simplesmente coloca tudo. Você tá doido? Eu fui pegando... Eu precisava saber o que era essencial ou não. Aí eu saí pegando tudo. Entendi. Entendi. E aí funcionou, né? É, não funcionou. Mas eu também não sabia se era importante ou não. Tá, eu tô aqui em casa já, Leco. Pode vir aqui pra você ver como que a gente vai fazer aqui agora. Basicamente, eu tava andando naquele treco ali pra chocar os ovinhos. Tá demorando um horror, gente. Horrores mesmo, horrores. Então, eu pensei aqui, ó, que dá pra gente fazer algo melhor. Só que, tipo assim, eu lembrava que a gente tinha encontrado esse ginásio. Eu só não lembrava onde que tava. Aí o Leco foi lá, procurou, procurou, procurou. Leco, você salvou um waypoint aqui ainda na base? Você dá pra mim? Ah, é mais fácil, cara. Meu Deus do céu. É que eu tenho o waypoint aqui, mas eu tenho lá na fornalha. Acostumou um Leco mal. Quando não tiver o waypoint, não tiver TP, ferrou. É, o pior que eu tenho, mas é que eu dou TP aqui mais rápido. O jogo mudou, hein? Porque antigamente, gente, o Leco não conseguia dar TP rápido. Eu não conseguia digitar, gente. Eu lembro. É, isso é verdade. O Leco evoluiu, velho. Isso a gente tem que concordar. O Leco evoluiu, porque, pelo amor de Deus, era feio, hein? Mas tudo bem, né? Quem sou eu pra criticar? Todo mundo já começou um dia. Faz parte do processo. Vamos ver se vai dar as plaquinhas que eu tô aqui. Vamos ver. Até eu tô curioso. Mas você pegou o suficiente? É o que a gente vai ver agora. Eu fiz uma muito grande, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Será que vai dar? Vamos ver. Ih, dá! Calma aí, calma aí, que eu fiz errado. Fiz errado. Sai voando, sai voando, sai voando. Sai voando, Leco. Isso. Eu acho que a gente vai ter que fazer assim, ó. Tem que fazer pra cá, assim, ó. Deixa eu ver. Mano, deve ter alguma tática de fazer. Pera aí. Vamos lá. Ah, é assim mesmo. Pera. Ai, caramba! Agora vai dar. Vai dar bom, vai dar bom. Nossa senhora. Roubamos o bagulho na caruda mesmo, né, galera? Simples assim, né? Roubamos o negócio na caruda. Agora sim, Leco, ó. Vou fazer aqui o treco. Oxi. Tá falando aqui que tá infinito. Como assim? Como assim? Então, também não entendi. Oxi! O que aconteceu? Tá bugando aí também pra você? Tá. Ciclos infinitos de placas de movimento não são permitidos. É. Não entendi. Tá. Vamos pra cá. Ai, caramba! Saí sem querer. Nossa! Isso me errou. Não, Leco. Não coloca não. Coloca não. Não mexe não. Eu tô colocando certinho aqui, ó. Ai, Edu. Calma! Eu tô colocando certo. Eu só preciso sair daqui. E aí, Leco? Não tá dando não? Eu acho que não dá, Edu. Porque lá no ginásio, ele não é um infinito. Ele tem essas setas e ela para e joga você pra um lado da arena lá, sabe? Tá. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos bugar o sistema. Deixa eu ver se vai funcionar. Aí, ó. Pronto. O que que você fez? Tem ali um lugar que não tem, mas... Tá dando uma travadinha só, mas... Deu certo, deu certo, deu certo! É, tá dando uma travadinha só, mas pelo menos... Tá funcionando. Isso que importa. Sim. Será que não tem como colocar ali naquela ponta? Peraí, não é possível. A gente tentou... É, porque daí vai ficar infinito, né? Será? Não, a gente... Aham. Eu tinha colocado a primeira vez? Mas você acha que você tinha colocado na ordem diferente? Ah, não tem problema. Não, vamos deixar aqui mesmo. O único problema, gente, vai ser mesmo, gente... Porque algum pokémon vai desafiar nós aí, ó. Desafiou já. E aí vai parar a nossa corrida. Então, eu não posso deixar aqui. Eu tenho que ficar de zóio. Porém, vai ser muito mais rápido que aquela aguinha que eu tava fazendo ali. Pode ter certeza disso. Aquela aguinha ali... Nossa senhora, tava... Sofrido, tava ali andando. É, que é mais rápido, né, velho? É, muito mais rápido. Ali, você tá correndo. Ah, mesmo quando eu tô batalhando, eu ainda tô correndo. Agora que eu tô vendo ali, ó. É, você não viu na hora que eu... Eu me batalhou aqui também, ele fica correndo ainda. Então, mas... Eu, quando eu tava vendo você, você ficou parado? Ah, mas depois na hora que eu vi, eu tava andando. Sabe quando você viu o pokémon? Aham. Você viu, eu vi o bonequinho andando, igual o doido. É. Eu vou deixar um pokémon bem fraquinho aqui. Tem que ser gentil. Tem até um bloco... Tem até um bloco girando lá dentro. Não é bloco, não. É um pokémon. É um pokémon? É um pokémon. Nossa, é que eu tô olhando aqui de cima. Parece um bloco, velho. É um pokémon, moleque. Tá bom, tá bom. Mas, ó, pelo menos já tá melhor que aquilo lá. Tá um pouquinho mais rápido. Aquilo ali, eu tava rodando o quê? Cinco blocos? Não, nove blocos? Naquela velocidade aqui, eu tô rodando quantos, Leco? Conta aí. Fala, conta aí. De quantos blocos eu tô rodando? Consegue contar aí de um lado? Se quando de lado, você duplica só, na verdade, né? Aí o Leco tá contando em voz baixa. Dezessete. Dezessete, trinta e quatro. Hã. Trinta e quatro, trinta e seis. Trinta e seis blocos, assim, ó. Bem mais rápido que aquele ali. Eu tava rodando nove blocos, tipo, bem devagar. Você tá doido. Olha isso. Tá. Vai lá, ó. Tô voando ali, ó. Então, aqui, quando você tá batalhando, você tá parado? É, mas eu tô desafiando aqui e eu tô vendo meu boneco andando. É, eu acho que você vê andando, mas ele não tá andando, não. Quando tá batalhando, não tá andando, não. Será? É, eu vou pegar meu Magnemite ali e vou, sei lá, tentar derrotar ele com vida total. E aí, pelo menos, eu fico aqui. Vamos esperar, né, gente? Não tem o que fazer. Consegui aqui quatro ovinhos. Vamos ver qual vai ser o Larvitar que vai vir pra gente. É, gente. Estamos de volta aqui com todos os Larvitar. Tô aqui em outro dia já. O Leco nem tá mais comigo porque, mano, demorou demais. Eu fui dormir e deixei aqui. O bagulho fazendo, tá ligado? Agora é a hora da verdade. Vamos ver qual é a network que veio aqui dos nossos Larvitar. Eu até tenho outro aqui. Eu vou até capturar ele. Se der pra capturar. Tá de noite? Tá de noite, velho. Vamos tentar capturar ele aqui com a Dusky Ball, né? Que as chances aumentam quando tá de noite. Vamos ver, vamos ver. Vou tacar duas. Duas. Se vir em duas, eu pego. Se não, vou abandonar. Mais um, mais um. Deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que tem outro aqui pra cá. Tem outro. Vou tacar duas nesse aqui também, ó. Quebrou também. Aquele lá quebrou. Enquanto isso, eu taco outro aqui também, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Opa. Não entrou, não. Nossa, nenhum tá querendo entrar, né? Tipo, eu tive que pegar emprestado um Larvitar do Leco, porque não tava aparecendo. Agora, do nada, tem dois aqui. Se eu tacasse outra bola, ficasse tacando aqui, dava certo, certeza. Eu vou tentar capturar mesmo, gente. Porque se vir em uma network boa, pelo menos a gente não precisa upar. É 27. Se vir que ele leva o 27 é rapidão, né? Então, não precisa não. Bora lá. O que que acontece? Choquei, então, né? Agora tem que ver a network deles. Primeiro de tudo, veio Navy. Horrível. Vamos deletar. Veio depois Quiet. Também horrível. Vamos deletar. Dócil. Não sei o que que é, mas não aumenta nada. E tá horrível. E adamante. Você tá doido, moleque. Adamante do brabo. Vamos guardar, então, aqui os outros. Deixa eu ver se tem algum ovinho aqui sobrando. Vou pegar. Tá, 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 tá. Beleza. Ovinho aqui. Deixa eu só pegar o meu celularzinho. E do celular a gente coloca os outros aqui pro cantinho. Vou colocar os ovinho aqui também. Não tô precisando de nada. Só quero esse último aqui, velho. Esse último aqui é o nosso bebezinho. É o baguiete. O que a gente precisa aqui agora, molecote? É encontrar uma torre fantasma pra gente começar a upar o nosso pokémon. Porque tá difícil, velho. Tá difícil poupar. A coisa mais difícil aqui agora dessa série tá sendo upar os pokémon. Não sei porquê, mano. Mas simplesmente vamos ter que, sei lá, encontrar uma torre fantasma aí. Dá uma mudada, né? Dá uma moldada pra gente conseguir derrotar os pokémon. Também não tão tendo aí os negocetes lá, né? Aqueles trequinhos de colocar XP, compartilhar XP, Lucky Egg, tudo mais. Então, vamos ter que fazer um dia do boss aí. Porém, não é todo mundo que já tem pokémon level 80 igual eu. Tem aqui o Mewtwo. Então, acaba que não dando muito certo. Mano, todo pokémon vai me desafiar aqui agora? Não tô entendendo esse negócio, mano. Vou colocar até agora o Mewtwo pra cá. Na verdade, eu vou colocar o Orbitar. Porque se me desafiar, eu vou trocar o pokémon e vou ganhar XP com ele. Porque tá level 1, mano. Vai demorar pra caramba. Porém, mano. Eu fiquei sabendo que as raids também, elas dão XP. Elas dão aqueles docinhos de XP. Então, dá pra gente fazer raid também. Só que pra mim, tá bugado. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas pra mim, não tá dando muito certo, não. O bagulho tá acabando a comida. Vou colocar dificult zero aqui, ó. Só pra nossa comida voltar. Mas continuando, gente. Realmente, não tá dando de jeito nenhum pra gente fazer raid. Eu não sei porquê. Eu vi os meninos fazendo. Eu vi a galera fazendo. Só que pra mim, tá bugado. Eu não sei porquê que tá acontecendo isso. Mas pra mim, tá bugado. Eu vou tentar aqui dar uma voadinha. Pra ver se a gente encontra alguma raid aqui. Pra tentar mais uma vez. Mas pra mim, não tá dando certo, velho. Eu não sei. Ó, tem uma aqui, ó. Vamos batalhar aqui. Vamos ver. É raid de... De uma tartaruguinha. Tá. Não é aquela coisa assim, interessante. Mas, pelo menos... É uma raid aqui que dá pra gente brincar. Como que faz pra batalhar nela? Ah, tem que clicar no botão direito. Start solo. Beleza. Será que é porque eu tô tentando startar solo? Será que é por causa disso? Deixa eu dar um... Deixa eu dar um teco aqui. Vamos ver. Vou trocar de Pokémon. Não dá pra trocar de Pokémon, velho. É esse que é o problema. Ih, ele matou. E agora? Tem que esperar os outros atacarem? Ah, os caras tão atacando ali também, ó. Ah, agora deu certo, gente. Ó, por incrível que pareça. Agora deu certo. Os outros Pokémon ali tão atacando também. O único problema é que eu comecei direto com o Larvitar, né? Então eu tô bem, bem fraco. Não adianta nada. Ih, ele voltou no Larvitar, mano. Tem como trocar de Pokémon, não? Oxi. Pior que não tem, mano. Caramba. Eu devia ter deixado o Mewtwo ali de começo. Quantas vezes o Larvitar vai voltar? Só pra gente saber mesmo. Ih! Perdi. Perdi. Perdi a raid. Tá, mas eu vou dar mais uma voltinha aqui. E vou colocar o Mewtwo. Pra nós ver. Porque eu sei que a raid dá XP também. Só que a gente tem que começar a caçar mais raid. Eu não sabia que tava dando pra fazer o raid. Eu pensei que tava bugado. Mas não, tá funcionando sim. O negócio tá bonito. Tá de boa. Tá suave. Tá ok. A gente só tem que... Ai, caramba. Bati a cara aqui. A gente só tem que encontrar mais raid mesmo. E batalhar. Deixa eu ver. Vira e mexe aparece um raião assim. Pelo menos com o Mewtwo. Acho que a gente consegue. Só vou dar mais uma última olhadinha aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. Se não, eu vou fazer um vídeo onde eu fico procurando raid. Nem que eu fique, sei lá, uma hora assim. Só batalhando raid, conseguindo XP. Porque a torre fantasma, gente. Não encontrei. E olha que eu andei, hein. Eu andei mais de 24 mil blocos. E ainda não encontrei nenhuma torre fantasma. Isso surge mais uma dúvida, né? O que vocês acham? Vocês acham que a gente deve colocar alguma torre fantasma no mapa? Colocar também o spawn do Arceus? Ou do Moltres? Também do Giratina e tudo mais? Dá pra gente colocar tudo isso, mano. Se vocês falarem que sim. Então comenta aí só pra eu saber. Ó, o pessoal já tá fazendo raid aqui já. Eu já vou dar side cut aqui nesse bicho. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Mewtwo. É... Tá escrito ali? Poxa, não tá dando, velho. Ó, tá vendo? Com o Mewtwo eu não consigo atacar. Com o Larvitar eu consigo. Será que eu não posso usar lendário na raid? Ah, não, não. Conseguiu agora. Deu bom. Deu bom. A gente ganhou a raid. Tem a chance ainda de capturar. Eu tenho aqui várias Pokébolas. Eu tenho a chance de capturar ele uma vez. Vamos tentar só de roleplay. E ganhamos, ó, um XP-M. Ó, capturou de primeira. Você tá doido? Nossa, eu vou começar a fazer raid agora sem parar. Você tá doido? Consegui capturar ali o Pokémonzinho. Nem sei se ela for interessante, mas consegui. E é isso que eu falei pra vocês, gente. Ó, as raids dá muito docinho. Ganhei dois, ó. Eu vou colocar aqui agora no Larvitar. Valpar do level 1 para o level. Deixa eu ver que level que a gente vai conseguir. Payback aqui. Não bite, né? O lugar do payback. Esse aqui joga fora. Pro level 13 já direto. Ó, level 16 com os dois docinhos. Mano, eu vou fazer muita raid. Muita raid mesmo. Eu acho que vai ser legal a gente fazer raid. E procurar umas raids assim um pouco mais, sabe, tunada. Porque esse dia eu vi um raid de Lunala, mano. Imagina se eu capturo Lunala. Eu devia ter tentado. Eu não sabia que tava dando... Tipo, tava funcionando. Bom, é isso, molecote. Eu vou na tentativa aí. Eu vou na captura. E, por enquanto, é assim que tá o nosso time. Mewtwo, Larvitar e só, né? Porque a gente não tem outro Pokémon. O Mew a gente não vai usar pra batalhar, não. O Mew vai ficar ali. Ou vai, não sei, também. Comenta aí o que vocês acham. Você acha que vale a pena? Ó, tem mais uma raid aqui. Será que tem alguma coisa? Tem nada. A raid tá desativada. Você tá doido, mano. Vé, eu vou ficar voando então por aí. Vou tá procurando uns negocinhos. Vamos ver do que que é. Daquele jeito. Porque agora eu tô indo embora. Um beijo pra quem quer. Valeu, falou e fui!